Nos próximos capítulos da novela Renascer, no dia do casamento de Mariana e José Inocêncio, João Pedro ouve o pai dizendo mais uma vez a Deucleciano, que só está vivo por causa do amigo da garrafa, que trouxe ele a vida por mais de uma vez. João Pedro pensa, queria mesmo é que minha mãinha voltasse e invadisse esse casamento. O rapaz olha para a garrafa e tem uma ideia, João Pedro pega ela, vai até o túmulo de Maria Santa e enterra a garrafa na cova. João Pedro diz, Mãe, onde estiver, se voltar, apareça nesse casamento, não deixe a Mariana casar com meu painho. Momentos antes de subir no altar, José Inocêncio sente a presença de Maria Santa mais forte do que nunca. Inácia tenta alertar seu patrão sobre o que Santinha poderá fazer. Mariana nem desconfia do que está prestes a acontecer e sobe no altar para se casar com José Inocêncio. No momento em que a noiva vai dizer sim, João Pedro vê que seu desejo se realizou e a pessoa mais inesperada de todas chega para invadir o casamento. José Inocêncio, seus filhos e todos da vila ficam de queixo caídos e a cena promete ser tão surpreendente que entrará para a história e o público jamais se esquecerá. Tudo poderá acontecer no dia do casamento de José Inocêncio e Mariana. João Pedro anda pela fazenda de seu pai, até que o encontra com a garrafa na mão conversando. Você me ajudou a vida toda e espero que você continue me ajudando de agora em diante. Agora que a Mariana vai se tornar a dama dessa casa. João Pedro se aproxima mais ainda para escutar. Mariana fica escondido em um canto e sussurra. Queria ver se manhã estivesse viva e visse ele se casando com uma menina que tem idade para ser filha dele. Sem perceber a presença de seu filho, José Inocêncio continua a conversa. Você vai continuar me protegendo como sempre me fez. Me lembro de cada uma das vezes que você fez eu voltar à vida. Todas as vezes que eu voltei por causa dessa garrafa. Agora deixa eu ir. Preciso me ajeitar que logo o casório começa. João Pedro continua observando seu pai segurando a garrafa. E pensa consigo. E se eu enterrar essa garrafa lá no tômulo de manhinha? Será que seria capaz de trazer ela de volta também? Mesmo depois de tanto tempo? Curioso e preocupado. João Pedro vai até a casa de sua madrinha. E quando chega, a encontra se arrumando para o casamento. Morena nota o jeito dele. E pergunta. Que cara é essa, João Pedro? É por causa do casamento, né? João Pedro diz. Queria que a madrinha me contasse mais sobre a garrafa lá do meu pai. Aquelas histórias de cramulhãozinho. Quando escuta aquilo, Morena fica imóvel. E questiona. O que é isso, João Pedro? João Pedro. Que conversa é essa justo agora? Justo no dia do casamento do teu pai? João Pedro responde. É que eu estou com umas curiosidades. E queria saber um pouco mais. Nesse instante, Deocleciano entra em casa. E conta. Não existe pessoa melhor no mundo para lhe contar os causos dessa garrafa do que teu próprio pai. Mas uma coisa eu posso lhe garantir. Foi aquela garrafa que salvou a vida do teu pai várias vezes e várias vezes. Teve até uma vez que o seu Zé Inocêncio chegou a falecer de verdade. Mas reviveu com aquela ajuda. Morena os interrompe. E pede. Vamos parar com essas histórias. Daqui a pouco o casamento vai começar. E a gente nem tá pronto ainda. Se você quer saber, João Pedro. Tem sim alguma coisa por trás daquela garrafa. Todo mundo na região sabe disso. Teu pai foi o único fazengueiro de cacau que prosperou. Enquanto todos estavam em queda. Deocleciano dá risada. E comenta. Lembrei de uma vez que o patrão fingiu que não tava mais vivo. Só pra assustar o avô da Mariana. Depois disso que ele conseguiu essa fazenda aqui. Mas querendo ou não, ele sempre teve a ajuda da tarda garrafa. João Pedro também abre um sorriso. E Morena fala. Então vamos, minha gente. Vamos se ajeitar. Porque mais tarde o casamento começa. E não quero atrasar. João Pedro se despede dos dois e sai andando. O rapaz volta pra casa de seu pai. Ainda pensativo em tudo que acabou de escutar. Instantes se passam. Até que todos saem para a cerimônia. João Pedro fica sozinho. E diz a si mesmo. É agora ou nunca. Chegou a hora. João Pedro confere que não tem ninguém por perto. Confirma que está sozinho. E vai até a sala onde Nossa Senhora fica. O rapaz pega a garrafa de seu pai. Confere mais uma vez que não tem ninguém ali. E diz. Você vai vir comigo. E vai me ajudar com uma coisa. João Pedro sai andando rapidamente. E adentra as moitas próximas à fazenda de seu pai. Instantes se passam. Até que o rapaz aparece caminhando próximo ao Jequitibarrei. Olha para a majestosa árvore. E fala. Tomara que isso dê certo. Tomara. João Pedro continua andando. Até que encontra o túmulo de sua mãe. Com uma cruz branca em cima. Escrito o nome dela. O rapaz se aproxima com lágrimas nos olhos. E diz. Mãinha. Mãinha. Preciso de ajuda, mãinha. Como nunca precisei em toda a minha vida. João Pedro enxuga as lágrimas do rosto. E engole o choro. O rapaz cava um buraco em cima do túmulo. Coloca a garrafa em cima dele. E fala. Mãinha. Eu estou indo lá para o casamento de painho. Onde você estiver, mãe. Se voltar aqui. E impeça esse casamento. O rapaz sai andando. E de repente. Um enorme vendaval começa. E o céu se fecha próximo ao Jequitibá. Nesse mesmo instante. Nesse mesmo instante. Em outro canto. José Inocêncio aparece ao lado de José Venâncio. E diz. Nossa. Que coisa estranha que me subiu agora. Preocupado. O rapaz pergunta. Tá tudo bem com o senhor, meu pai? Aconteceu alguma coisa? José Inocêncio responde. Me veio uma lembrança muito forte agora. Não sei explicar. Mas parece que de um jeito ou de outro. Eu estou sentindo a presença da sua mãe aqui. Olha isso. Consigo sentir até o perfume dela. José Venâncio estranha. E comenta. Mas a minha mãe pode estar aqui. Como um sinal para você seguir em frente. E ser feliz. José Inocêncio o interrompe. E fala. Não, José Venâncio. Não é nada disso. É como se a Maria Santa tivesse chegado aqui. De repente. Inácia se aproxima preocupada. E diz. Patrão. Eu estou sentindo uma coisa. O fazendeiro a interrompe. E diz. Eu também estou sentindo a mesma coisa que eu sei, Inácia. Será que é a Maria Santa? José Venâncio interrompe os dois. E manda. Parem com isso. Eu, hein. Vocês estão imaginando coisa. Isso daí deve ser nervosismo com o casamento, pai. É normal você ficar ansioso mesmo. José Inocêncio também o interrompe. E diz. Já disse que não é uma ansiedade qualquer, Zevenâncio. Nunca senti uma coisa assim. Nunquinha. O Padre Santo se aproxima do noivo. E avisa. Algo me diz que precisamos começar essa cerimônia o quanto antes, amigo José Inocêncio. Podemos? O noivo responde. Vou pedir pra alguém mandar a Mariana se agilizar. E a gente começa. Ainda preocupada, Inácia diz. Pode deixar que eu vou atrás da noiva. Mesmo achando tudo isso muito, muito... Deixa pra lá. Inácia sai andando. E nesse mesmo instante, João Pedro chega junto com o Zinha e a moça comenta. Nunca pensei que veria teu pai se casando com alguém na minha vida toda. Será que agora ele consegue esquecer tua mãe de vez, João Pedro? Também apreensivo. O rapaz responde. No que depender de mim, paiinho volta pra manhinha e deixa a Mariana pra mim. Zinha não entende nada. Estranha e diz. Você tá ficando é biruta das ideias. Deve ser esse casamento que tá mexendo com você. João Pedro nem dá bola. E responde. É, Zinha, cê tem razão. Deve ser isso mesmo. Inácia continua agilizando Mariana. Até que a noiva fica pronta. E minutos depois, uma música começa a tocar. Mariana entra vestida de noiva. E todos os convidados ficam em pé para recebê-la. Mesmo com a sensação ruim ainda presente. José Inocêncio se emociona com tanta beleza. E de repente, sente Maria Santa se aproximar dele. Inácia também observa Mariana caminhando até José Inocêncio. E diz a si mesma. Mariana encontra José Inocêncio no altar. E fala. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ainda com o pensamento em Maria Santa. José Inocêncio não consegue dizer nada. Os dois se viram. E a cerimônia começa. João Pedro olha para todos os cantos preocupado. E sussurra. Cadê? Cadê? Será que ela vem? Zinha se aproxima do ouvido do rapaz. E cochicha. O que foi, João Pedro? Quem é que você está procurando? Você convidou alguém para vir no casamento do teu pai? É isso? João Pedro a interrompe outra vez. E pede. Me deixa, Zinha. Me deixa. A cerimônia continua acontecendo. Até que o Padre Santo diz. Se algum presente é contra a união. Que fale agora ou cale-se para sempre. Nesse mesmo segundo. Inácia arregala os olhos. Fica imóvel. E fala. Ela está aqui. Eu estou sentindo que ela está aqui. Eu sabia que ela ia fazer alguma coisa. Sabia que ela não ia deixar esse casamento barato. Ela está aqui. O Padre olha para Mariana. E pergunta. A senhorita aceita as mãos de José Inocêncio. Como seu legítimo esposo. Para amar e respeitar até o fim. Emocionada. A noiva abre um sorriso. E quando vai dizer que aceita. É interrompida pela voz de uma moça. Que grita. Parem. Parem esse casamento agora mesmo. Todos se assustam e olham para trás. Para ver quem foi que gritou. Quando vê a pessoa na porta do local. José Inocêncio não acredita no que vê. Fica com os olhos cheios. E nem consegue se mexer com o tamanho do susto. Inácia olha para trás. Abre um sorriso. E diz. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Morena treme apavorada. Se aproxima de Deocleciano. E pergunta. Você está vendo a mesma coisa que eu Deocleciano? Ou eu estou ficando doida? Ao lado de José Inocêncio. Mariana fica apreensiva. E pergunta. É quem eu estou pensando? Por favor. Não me digam que é quem eu estou achando. Ainda incrédulo. José Inocêncio começa a caminhar lentamente. Até a pessoa que gritou. Vê que é Maria Santa. E pasmo fala. Não, não, não. Meu pai amado. Mas como? Como que uma coisa dessas é possível, meu pai do céu? Eu não posso acreditar no que estou vendo. Maria Santa? Minha Santinha? É você, minha Santinha. José Bento, José Venâncio e José Augusto também ficam desacreditados da cena. E ninguém entende nada. Mariana começa a chorar. E cochicha. Não posso acreditar que isso está acontecendo. Parece ter um pesadelo. É a Maria Santa? José Inocêncio abraça a moça. Chora como jamais chorou em toda a sua vida. E diz. É você, minha Santinha. Mas como isso é possível, meu Deus? Você não faz ideia da saudade que eu senti. Que eu sinto até hoje, minha Santinha. Que eu sinto até hoje, minha Santinha. Meu amor. Meu grande amor. Maria Santa fala. Agradece ao filho que você sempre rejeitou, Zé. Foi ele que pediu a mãe de volta e conseguiu. João Pedro corre até a Maria Santa e a abraça enquanto chora. Minha manhinha. Eu sempre quis ter a minha manhinha comigo. Maria Santa também os abraça. Mariana chora mais ainda e pergunta. E agora? Como eu fico agora que a Maria Santa voltou? Inácia a encara e responde. Se eu fosse você, eu voltaria de onde nunca deveria ter saído. Você acha que o João Pedro deveria se casar com a Mariana? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal. Para receber todos os vídeos publicados depois da novela.